Quantas vezes eu pensei em desistir E tantas vezes me cansei em insistir Em minha alma construí tudo pra mim Mas eu sentia que isso tudo ia ter fim Bem lá no fundo, em meu espírito Tua voz dizia eu não vou desistir de ti Se eu voltar pro jatim Preciso de você confiando em mim Desesperado estou pra te dar meu coração Desesperado estou pra te fazer me conhecer Quantas vezes eu pensei em desistir E tantas vezes me cansei em insistir Em minha alma construí tudo pra mim Mas eu sentia que isso tudo ia ter fim Bem lá no fundo, em meu espírito Só forte se eu não vou desistir de ti Eu sentia que isso tudo ia ter fim Preciso de você confiando em mim Desesperado estou pra te dar meu coração Desesperado estou pra te fazer me conhecer Eu sou teu pastor Eu sou teu pastor Nada te faltará Ainda que esteja morto Viverá Eu sou teu pastor Nada te faltará Ainda que pelo vale da sombra da morte Eu sou teu pastor Nada te faltará Ainda que esteja morto Viverá Eu sou teu pastor Eu sou teu pastor Nada te faltará Ainda que pelo vale da sombra da morte Vem lá no fundo Do meu espírito Só forte se eu não vou desistir de ti Vim lá no fundo Eu sou teu pastor Já tem Eu sinto que você confiar em mim Desesperado estou pra te dar meu coração Desesperado estou pra te fazer me conhecer A CIDADE NO BRASIL